Gostaria de realmente dar uma visão de como a gente vê o mercado que está acontecendo a curto e médio prazo e como vê as perspectivas de investimento no nosso setor. Após essa apresentação inicial econômica, a gente vê que a ênfase no setor brasileiro de investimento, pelo panorama geral que o BNDES tinha colocado no início do ano, o setor de infraestrutura, a telecom é o segundo lugar, logo depois de energia, a principal infraestrutura. E é quem deveria estar recebendo a maior parte do dinheiro do investimento real que era planejado para acontecer desse ano. Comparado com o setor industrial, que são os outros investimentos listados aqui em cima, os amigos percebem quão importante é o setor telecom e infraestrutura, apesar de ferrovias, portos e aeroportos serem tão falados recentemente, eles não têm recebido investimento direto por parte principalmente do governo, que tem uma relação forte nessa atividade. O setor telecom privatizado consegue ter na presença mundial uma presença muito boa, nós somos o 45º país na condição de celular, olhando os outros emergentes a gente perde para a África do Sul e Rússia, e na telefonia fixa nós somos o quinquagésimo segundo, bem melhor que outros setores de infraestrutura, como transporte aéreo, portos, ferrovias e estradas. Isso é fruto dos investimentos dos muitos anos, pós a privatização, como foi dito antes, e eu particularmente queria abordar dois setores, em particular, que é a banda larga fixa e o setor de televisão, porque cada vez mais essas duas coisas convergem e se tornam base para poder prestar serviços para todas as áreas envolvidas com infraestrutura de telecom. Os números, acho que já é do conhecimento de todos, eu não quero repeti-los, os avanços que tem tido nos últimos anos, e como o acesso de banda larga no Brasil, ele ficou muito mais forte na área móvel do que fixa, o que, de certo modo, limita os tipos de serviços disponíveis. Ela permite uma universalização maior, mas também ainda a nossa banda larga móvel tem um volume considerável em tecnologias mais antigas e mesmo a tecnologia 3G, ela não tem a mesma infraestrutura disponível em todos os lugares. Entendo que por isso que nós temos metas fortes para a banda larga fixa, que também, na sua origem, ainda está muito focada na rede cobre e a DSL. Então, olhando mais em detalhe os números, nós vamos ver que os cabos de fibra óptica chegam no Brasil basicamente em 45% dos municípios do país. Ainda tem muita coisa por acontecer. Nós temos 3.035 sem acesso. Se olhamos a média nacional, 2 mega, para nós parece um grande número, mas 53% estão abaixo. O Japão hoje é comum o serviço de 1 giga já. Nós temos gente começando a oferecer 100 mega no Brasil, o que é ótimo, mas a penetração é bem baixa. Volto a dizer, o serviço de 1 giga já se tornou comum em um produto de prateleira, para poder ser pego com os operadores locais. Então, o que gera essa diferença? E na banda larga móvel, ainda 20% ou apenas 20% das nossas estações estão conectadas com redes de fibra. Então, também isso limita muito a transmissão de dados e a colocação de novos serviços. Vamos olhar, então, a nossa perspectiva com os nossos países vizinhos aqui da América do Sul, particularmente, a América Latina, de forma geral. A gente vai notar que, mais ou menos em 2003, estavam praticamente todos embolados. O Chile era uma situação de acesso de banda larga fixa um pouquinho melhor e, gradativamente, o Chile se manteve melhor em um país muito pequeno, que é o Uruguai, vizinho nosso, disparou. O Uruguai, que estava aqui embaixo, colocou como política nacional fazer um acesso universal de serviço de banda larga baseado em solução em fibra. Eu vou depois detalhar um pouquinho mais e dizer como isso seguiu. Também em número de celulares, a gente está muito feliz com os nossos números que ultrapassaram 100%, mas nós não somos o principal número na América Latina. Notamos também, em número absoluto, somos maiores, mas também em números relativos. Outros países, dos quais também o Uruguai se destaca, cresceram rapidamente para tocar aqui dentro. Nós somos hoje o quarto lugar. Argentina e Chile também estão na frente da gente. Por que isso acontece e de que forma isso acontece? Talvez o primeiro aspecto é a própria condição limitante de investimento que o nosso setor tem. E, dentro desse limitante, ele tenta aproveitar o máximo possível a rede existente, que é a rede de cobre, agregando serviço nela com tecnologia. Por isso que o ADSL no Brasil tem uma presença muito forte e ainda o máximo que puder tomar vai continuar se mantendo dentro do mercado. Gradativamente, algumas operadoras colocaram planos de levar a fibra até um ponto mais próximo do cliente e fazer uma distribuição final em cobre. fez ganhar mercado a curto prazo. Vários operadores aqui associados à GVT têm, por exemplo, a GVT, teve uma filosofia muito clara no início de fazer isso. E agora também, para chegar mais para frente, para as outras, desculpa, para as outras opções, as operadoras de TV a cabo tiveram um modelo muito similar, que também levavam o cabo coaxial até esse nó próximo do cliente. e depois, desculpa, levavam até a fibra, até o nó próximo do cliente, e aí distribuíam através de cabo coaxiais, no início para grupos de 2 mil clientes, depois 500 e hoje foram reduzindo. Isso cada vez mais à medida que a penetração foi necessária. Porém, aqui nasce uma nova geração, que é isso que fez com que Coreia, Japão, Sudeste Asia, Hong Kong, Singapura, foram os países que mais investiram em políticas claras, e o nosso vizinho pequenininho aqui do lado, do Uruguai, também investisse numa política de colocar claramente a fibra cada vez mais próxima ao usuário final. Fiber to the home, fiber to the building, eu vou chamar de forma genérica, FTTX, a fibra até qualquer lugar, mais próximo do cliente. Esse é o último levantamento, tanto da Teleco, quanto do FTTH Council, que é o conselho das operadoras, dos fornecedores ligados ao uso de fibra óptica, e ele mostra por países o número de instalações. O país que tem o maior número de home passes, hoje, na América Latina, é o México, por uma política local lá dentro, e ele tem a maior taxa de penetração de sucesso, ele tem 18%. A segunda situação, em número absoluto, é o Brasil, com 1,2 milhão, principalmente concentrado aqui no estado de São Paulo, pela operadora local de São Paulo, a Telefônica. Porém, a taxa de penetração, que os clientes compram o serviço, é abaixo de 15% a 17%, que seria o mínimo necessário para ter um retorno. Ainda estamos em 10%, mas está indo para o caminho. Surpreendentemente, a Argentina tem 940 mil. Mas com uma taxa bem pequena, de 2%. Talvez porque a Argentina considera a FTTX, principalmente a FTT to the building, para uso comercial. Então, aqui também o número da Argentina, para mim, não é um número muito confiável. Agora, Uruguai, que começou recentemente, está com 20%. Colômbia, os números são muito pequenos, e Chile. Por que o Uruguai foi tão bem? Primeiro, porque talvez a operadora ainda é estatal, então o investimento é público, pode ser uma decisão de estado, e fazer o investimento para valer acontecer. E colocou um plano de curto prazo, de crescer, e rapidamente vocês veem que pulou de... É um plano de três anos, ele iniciou em 2012, com a meta de até 2015, ele universalizar o acesso à internet, em cima de fibra ótica. É impressionante o plano do Uruguai. Ele já pulou de 150 mil para 400 mil rompeças, penetração, aqui já subiu para 26%, e em cima disso ele está crescendo muito rápido. Qual é a chance dentro do Brasil? Ela é voltada a a gente ter a presença dentro de todas as cidades que a gente está aqui dentro. E para isso, as pequenas operadoras, que chegam a 6 mil, hoje em SM tem 4 mil operadoras no Brasil, 6 mil é porque tem muita gente com rádio, que não tem infraestrutura completa, ainda nem tem a licença, mas ela tem o potencial, nós não olhamos o rádio como competidor à fibra, a gente olha como o primeiro passo para se chegar na rede. Então, muita necessidade, muita oportunidade, porém o investidor não tem o dinheiro suficiente para fazer tudo, tem o problema externo do dinheiro chegar no Brasil, alta competitividade e como ter o retorno. O governo brasileiro tem um plano nacional de manda larga, esse plano tem políticas tecnológicas de regulamentação, de incentivos, mas também a gente vê a dificuldade dessa coisa andar muito rápido. e, na verdade, vê momentos de entrada e parada. O plano nacional de manda larga tem praticamente dois anos. Esse é o consumo de fibra no país, ao longo desses últimos 15 anos, e os últimos 10, 20 anos, desculpe, e a previsão para os próximos cinco anos. Nós voltamos um pico pós a implantação da privatização, crise metropolitana se crescer, forte crise no setor, voltou o volume, as fábricas se ampliaram, prevendo o plano nacional de manda larga chegar, faltou capacidade aqui da indústria, teve importação, inclusive no Brasil, quando está tudo pronto, de repente o mercado também parou, esperando algumas coisas acontecerem, e essa é a previsão para os próximos anos. Nós da indústria investimos para ter capacidade suficiente no Brasil. Nós investimos muito em produtividade e mudamos muito o modelo de produtos. Eu vou dar um exemplo aqui apenas, mas o perfil de cabos mudou. Antigamente, a média de cabos no Brasil eram cabos bem grossos, 48 fibras, ainda se usa esses cabos, mas cada vez mais, com acesso local para o cliente, nós temos cabos de duas fibras, três fibras, dentro da casa. Isso faz com que tenha um perfil diferente de produto, pois instalar a rede externa em backbone era muito mais fácil, só tinha que brigar com o agente que era direito de passagem, enterrar o cabo e colocar. Ou dentro da cidade. Na hora que entrou na rede metropolitana, a discussão ficou onde eu prendo no poste, como é que eu coloco o cabo, o que eu faço. Na hora que entrou dentro da casa do cliente, o problema complicou dez vezes mais, porque espaço não existe, autorização não existe, e quem já está lá primeiro já tem o domínio para colocar isso. Então, o que nós da indústria tivermos que fazer? Tivermos que pensar em modelos diferentes, diferentes e desenhos de produtos diferentes. Aqui é um exemplo muito típico, que é um produto de tecnologia nacional, é um cabo totalmente seco, vocês estão acostumados a ver cabos com gelé de petróleo, primeiro se tirou a gelé de dentro do núcleo, depois se tirou dos tubetes, ficou um cabo bem menor em tamanho, 29%, em peso ficou 40% menor, e a instalação três vezes mais rápida. O grande drama para a instalação futura no Brasil vai ser mão de obra. Não é indústria para produzir cabo, não vai ser investimento, se tiver realmente benefício fiscal, etc., vai ser falta de mão de obra. E, às vezes, a indústria quer comprar o mesmo produto com o preço mais barato no insumo, da padrão de compras, é típico de fazer isso, e aí fica essa dificuldade de tocar. Com isso, se desenvolveu produtos e processos para instalação e acessórios em detalhe. E, com isso, se criou conceitos que atendam às demandas brasileiras. Queria, nesse último slide, dizer claramente que a gente tem uma filosofia de desenvolvimento e instalação dentro do Brasil. E acho que isso vale para todo o processo nacional. A gente tem um processo produtivo básico, tem uma tecnologia nacional, mas, às vezes, a gente tem que nem a sapeira com diversas partes. E nós não temos uma coisa clara para fora. Nós precisamos criar uma coisa clara, essa política de ter governo, de ter indústria, ter operadoras, todas juntas num debate, por isso estamos felizes de estar nesse debate aqui junto, e olhar para frente e colocar a tecnologia mais recente, porque, mantido o respeito, o cobre não vai continuar pulando tão forte como a fibra pode fazer. Nós temos que andar à velocidade da luz e esse é o futuro nosso para trabalhar em conjunto. Obrigado.